Os custos da cafeicultura. Um levantamento da FAENG mostra como o produtor rural deve se planejar. Se o benefício não for prorrogado, o setor agrícola projeta aumento no custo de produção. Para a cafeicultura, a alta pode chegar até 27%, segundo a coordenadoria de assessoria jurídica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. A entidade explica que caso o convênio não seja renovado, terá um efeito negativo para a economia de forma geral, como no valor da cesta básica, nos recursos do consumidor, além de provocar maior inflação. Outros itens agrícolas terão aumento de custo de 10%, como a soja e o milho.